O meu sonho é ser feliz e ajudar outras pessoas. O meu sonho é fazer psicologia e mudar a realidade de muitos com o meu estudo. O meu sonho é ser um grande design de ambientes e transformar a realidade de muitas pessoas. O meu sonho é nunca parar de sonhar e eu acho que é isso. A primeira sensação foi de medo. Medo porque a gente não tinha referências próximas que pudessem ser observadas. A referência que nós tínhamos era de uma experiência no Pernambuco. E aí quando iniciamos o tempo integral, não foi uma aceitação de imediato. A primeira reação foi de incômodo, de estranhamento. Mas acabou que foi uma adesão da equipe. Já estava todo organizado por parte da Secretaria de Educação que fosse uma escola de tempo integral. E aí resolvemos arriscar. E acredito que foi uma das melhores experiências que a gente já teve profissional ao longo da nossa carreira. A escola de tempo integral se faz necessária, se não de tempo integral, mas pelo menos que haja ampliação da jornada. Porque, de fato, cinco horas eu acho que é muito pouco para a gente promover isso. Se a gente pensar cinco horas só para trabalhar os conteúdos básicos, o currículo, você pode achar que é suficiente. Mas quando você pensa que o mundo hoje precisa de um pouco mais do que as competências cognitivas, as socioemocionais também, são igualmente importantes. A gente pensa que precisa de um pouquinho mais, um pouquinho mais de tempo. A primeira transformação, ela se dá no vínculo que se estabelece entre professor e aluno. Esse vínculo não existia antes. A gente não sabia quem eram os nossos alunos, de onde eles vinham, quais eram os sonhos, quais eram os projetos, quais eram os dons. Quais eram os anseios, os temores, os medos, as violências cotidianas que eles sofrem, a dificuldade de trânsito de casa até chegar na escola. Então, eram coisas que a gente desconhecia. Nós conseguimos observar os alunos a partir das notas que eles tiravam. E a ausência deles não era sentida a não ser no conselho de classe. Após a implantação da escola de tempo integral, a gente estabeleceu um vínculo com o aluno. E o vínculo é um caminho sem volta. A formação integral, ela não é uma vocação da escola de tempo integral. A formação integral é uma vocação de qualquer escola. Então, todas as escolas podem desenvolver projetos para desenvolver os alunos. Agora, uma escola de tempo integral, ela tem isso potencializado, porque nós estamos com os alunos o dia todo. Se estamos com os alunos o dia todo, a gente tem condições de estabelecer um vínculo maior com eles, de promover espaços de convivência, as relações interpessoais, e sobretudo, professor, aluno, o pessoal da administrativa, da secretaria, da limpeza, as merendeiras, porque não é só o professor. A escola é feita com todo mundo. A questão do financiamento é um fator importante. Eu acredito que precisamos repensar o financiamento. A gente não pode, tem que romper um outro paradigma, de que escola é gasto. Escola não é gasto, escola é investimento. Um projeto de país, ele passa por uma formação que entende verdadeiramente que escola é investimento. Legenda Adriana Zanotto